Olá minhas divas tudo bem? No vídeo de hoje eu estou compartilhando com vocês uma receitinha caseira bem fácil de fazer e que irá deixar os seus cabelos super comportados com muito brilho e ainda irá ajudar no fortalecimento dos fios evitando a quebra para começar a receita eu peguei uma maçã e irei cortar na metade porque nós iremos precisar apenas de meia maçã que eu irei passar no ralador a maçã é rica em biotina o que ajuda a estimular o crescimento dos cabelos além disso a maçã contém propriedades que irão deixar os cabelos com muito mais brilho muita maciez e ainda ajuda a encorpar os fios e depois que eu terminei de ralar a maçã eu passei pela peneira e irei precisar de três colheres de chá desse sumo de maçã o próximo ingrediente é o soro fisiológico que eu irei usar uma colher de chá o soro irá selar as cutículas reduzindo frizz e promovendo muito brilho por último vocês irão utilizar uma máscara capilar usem a máscara da preferência de vocês tá bom meninas e usem também a quantidade necessária para o tamanho e volume do cabelo de vocês agora é só misturar bem e logo em seguida vocês irão aplicar nos cabelos já lavados ou seja eu lavei os cabelos com shampoo retirei o excesso de água e logo em seguida enluvei todas as mechas deixei agir por 20 minutos e logo em seguida eu enxaguei e condicionei e essa receita gente é maravilhosa vai deixar o cabelo com o mesmo efeito de uma hidratação feita no salão você sente logo de cara que o cabelo fica mais encorpado macio com aquele brilho lindo que a gente gosta vocês não podem deixar de fazer essa receitinha que com certeza é uma das melhores que eu já fiz aqui e essa receita vocês podem fazer uma vez por semana e também pode ser feita por todos os tipos de cabelo tá bom quem estiver fazendo cronograma capilar pode encaixar na etapa da hidratação e se vocês quiserem dar uma potencializada pode colocar também uma tampinha de óleo de rícino tá bom amores e eu vou ficando por aqui se vocês gostaram desse vídeo não se esqueçam de deixar aquele joinha que ajuda muito na divulgação do vídeo e eu espero vocês lá no instagram arroba no vale da maria que eu também posto dicas e receitas quase todos os dias por lá tá bom beijo tchau